E aí guys, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de AQ3D aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Guardian e Dragon Guardian. Será que vale a pena ser Guardian no AQ3D? Bom, antes de falar sobre isso eu tenho um convite bem legal pra você. No caso eu te convido a se juntar a minha comunidade entrando no meu servidor no Discord. O link você pode encontrar na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar outros jogadores de AQ3D, entre outras pessoas muito legais. Todo mundo lá é muito legal. Enfim guys, vamos falar sobre Guardian e AQ3D. O Adventure Cast 3D é um jogo completamente free. Porém temos aí algumas opções para nos aprimorar assim eu diria. Então podemos comprar o pacote Guardian e o pacote Dragon Guardian. Os valores na Play Store são R$80 o Guardian e R$160 o Dragon Guardian. Eu não sei o preço exato da Steam, mas é um pouco mais caro. Então qualquer coisa aí se você for super econômico compra pra ir na Play Store. E vamos lá, tem vários benefícios pequenos assim como itens exclusivos, travel forms exclusivas, uns dragon crystal que você ganha na hora da compra, pets exclusivos. Alguns lugares do mapa tem acesso para Guardians e alguns eventos tem benefícios para Guardian. Além disso dá pra pegar as classes mais rápido e tudo mais. Essas são algumas coisas que eu considero secundárias. O principal pra mim é a classe Guardian, uma classe muito boa, muito boa mesmo. É uma das poucas classes do jogo que se cura. Não parece, mas isso ajuda muito aí dependendo da ocasião e do momento. E outra coisa extremamente importante é o aumento no espaço do inventário. O normal é R$90, o Guardian é R$130, ou seja, R$40 a mais. A gente ainda ganha um slot no banco e ainda por cima a capacidade de cada slot do banco aumenta pra 50. Outra coisa é o acesso a Guardian Tower e a saga Guardian. Vale a pena fazer essa saga quando você compra o Guardian, mas bem sinceramente já tá na hora do Arctic do entretenimento expandir essa saga. Entrando na Guardian Tower e indo para a esquerda, tem um NPC que é onde pega os Guardians toque. Pra completar essa cast diária é só ir no Dile Boys, pra quem não sabe, chegar no Dile Boys, tô mostrando o caminho aí. Aí você vai matar ele, é bem fácil mesmo, ele é fortinho, mas é fácil porque sempre tem muita gente aqui. E tem uma loja que eu vou mostrar pra vocês aqui, você pode acessar pelo menu, pelaquele NPC. Que tipo assim, pessoalmente eu gosto muito dessa loja que tem uns itens que eu considero bem legais pra gastar esse toque. Além disso, tem ocasiões específicas pra usar esse toque e outros shoppings aí. Então por tudo isso que eu falei, vale a pena sim comprar o Guardian. Até porque vale a pena lembrar que só se paga uma vez, não é nada que você tem que ficar renovando. Mas Kaique Zink, meu querido, e o Dragon Guardian? Vale a pena também? É o dobro do preço? Nossa Senhora! Vamos lá, Dragon Guardian é mais caro, sim. Ele tem todos os benefícios do Guardian, né, obviamente. Além disso, tem um set bem maneirinho, tem uma travel forma bem legalzinha, tem essa borda de perfil aqui. Tem a guardia ali também, eu não tinha falado porque eu deixei pra mostrar agora. E os slots do banco vai para o máximo. É 60 espaços por slot no banco. Então, tipo assim, pelo dobro do preço não é nada demais. Porém, talvez futuramente vai valer mais a pena, por quê? No Adventure Cast 3D tem o Tier 1 com as classes e tem o Tier 2 que é a versão meio que aprimorada da classe. Então a gente tem a Guardian. Pode ser que futuramente a gente tenha a Dragon Guardian que vai ser a guardia do Tier 2. Aí, dependendo de como for a classe, vai sim valer a pena. Se você quiser comprar já o Dragon Guardian pra caso futuramente venha ou não é nada garantido reforçando isso, vale a pena. Mas caso contrário, eu recomendo você só comprar a Guardian mesmo que você vai ter acesso a todos os benefícios importantes. Então aí, opinião sincera do Kaique, tá? Eu tenho dois, eu tenho Dragon Guardian e Guardian. Mas vale a pena comprar primeiramente o Guardian só. E se você comprar o Guardian agora, o preço do Dragon Guardian depois não é R$160 mais, tá? Fica só R$80 mesmo. Até porque seria injusto pra caralho, né? Então é isso, guys. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, dar uma olhada na descrição, entrar no meu servidor do Discord e assistir meus shorts de AQ3D aí. Beleza? É isso aí, guys. Eu vou nessa. Falou. Falou.